Olá, queridos amigos, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live desta sexta-feira, 6 de novembro, com alegria, a fé, a esperança renovada e a satisfação de ver cada um de vocês aqui entrando, se juntando a nós nesta reunião que vem se realizando desde o mês de março deste ano. Estamos juntos aqui pelo menos três vezes na semana e isto sempre nos fortalece, nos ajuda, aumenta a nossa fé, a gente se sente participante de um grupo unido, um grupo que ora, um grupo que persevera, um grupo que está ajudando um ao outro. Então, uma alegria poder recebê-los. Márcio Zanini, aqui conosco, Nelly Gianelli, Vanei Serqueira também, agradecemos a presença, Silvana Deróbio, Nilma Luz, do Rio de Janeiro, Leini Bardali, Paula Anéas Gonçalves, Mery Daniela, aqui conosco também, do Grupo Esperança, Gisele Bandolim, Zé Roberto Manso, os amigos do Grupo Esperança, que sempre presentes na vibração, na irradiação, tornando a nossa corrente de luz mais iluminada. Silvana Salvetti, a Elza Maria Souza, a Felomena, Ilair, Vera Lúcia Leal, Lena Santos. Você pode colocar o seu nome e a cidade de onde você está nos acompanhando, se você quiser, porque isso permite que a gente tenha uma noção, né, aonde que a gente está chegando. E se você tiver o nome de alguém, por quem você quer enviar vibrações, anote o nome aqui, nos comentários da live, a cidade. Não é preciso escrever o motivo pelo qual você está pedindo a oração. Quem puder compartilhar também, muito legal. A Rose Belver aqui conosco, prazer, Rose. Cristina Abreu, a Cristina Ciotti de Itanhaém, São Paulo, Tereza Sorbo também, muito bom vê-la aqui participando. O Agnes Marangon, também uma alegria. O Enzo Inoui, de Valparaíso, São Paulo. Guaraciara, de Sorocaba. Samar, de São Vicente. Maísa Nicole, do Grupo Esperança. Márcia Simonetti. Dona Neide Whiteman, também do Grupo Esperança. Fabiana Neves, também do Grupo. Lembramos que aqueles que estão chegando pela primeira vez, informamos que poderemos colocar um copo com água para a bênção, para a energização, para a fluidificação, ao final da nossa reunião. Você pode colocar uma jarra para a família, se assim também desejarem. Tonieta Barone, também, prazer. Ana Paula Baduri, também, do Grupo Esperança. Márcio Furlan. Bem, vamos dar início, já passamos das 21 horas, já estamos aqui com quase 2 mil pessoas. Nossa corrente está bem formada, já. Ó Senhor Deus, Somos muito gratos pelo nosso encontro desta noite, por esta reunião que tem sido abençoada pelo seu amor, socorrendo a tantos necessitados, amparando a tantos irmãos que aqui comparecem, sedentos da tua palavra, necessitados de uma bênção, de um amparo de luz, de uma cura, do resgate da esperança, do aumento da nossa fé, da nossa compreensão. E hoje, então, mais uma vez, te pedimos, Senhor, abençoe o nosso encontro. Amém. Amém. Estamos aqui com irmãos de várias cidades, vários estados, embora distantes fisicamente, estamos ligados pelos laços do coração, unidos pelo pensamento, e com a nossa fé, para podermos receber os benefícios espirituais que todos nós estamos necessitando. lutando. Meu bom Deus, olhai por cada um de nós. Cada irmão aqui tem a sua necessidade, tem a sua fraqueza, tem o seu problema, tem o seu problema, atende a cada um, Senhor. Sabemos que o Senhor nunca nos desampara. por isso, estamos aqui nesta noite para sentir a tua mão amiga envolvendo a cada irmão que nesse momento ora conosco, que está de joelhos pedindo a sua intercessão para o problema que está enfrentando. Como sabemos que o Senhor é um Pai de amor, é um Pai que vela por nós, um Pai que sabe das nossas necessidades. é que estamos aqui. Não apenas para pedir, também para agradecer tudo quanto temos recebido, mas também para te ouvir. Para expandir o nosso entendimento, a nossa consciência, para entender a tua vontade, o teu plano de amor para cada um de nós, Senhor. Por isso, permita que teus mensageiros, os espíritos encarregados de nos ajudarem, nos tragam esta compreensão, Senhor. nos ajude a entender o que em nós podemos melhorar. Nos ajude a entender a lição que está oculta em cada problema, o que precisamos aprender, o que precisamos transformar. como podemos entender a tua vontade em nossa vida. Abençoa, Senhor, cada irmão. Coloque um espírito de luz ao lado de todos nós. permita que as falanges socorristas estejam em cada lar que conosco está orando nesta noite, nos trazendo a bênção da paz, da saúde e do entendimento. e é assim que em teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Maria, nos damos por aberta a nossa reunião desta noite. Graças a Deus. Queridos amigos, bem-vindos aos irmãos que estão ainda chegando. Sintam-se acolhidos que os nossos lares hoje se transformem na igreja de Deus. Conforme nós anunciamos hoje nas redes sociais, o assunto da nossa reflexão de hoje é uma passagem do Sermão da Montanha, que é o discurso mais importante que Jesus fez. Muitos estudiosos dizem que o Novo Testamento é o núcleo da Bíblia e o Sermão da Montanha é o núcleo central do Novo Testamento. Então, o discurso mais importante de Jesus está dentro aqui do Sermão da Montanha. É um discurso que compreende três capítulos três capítulos do Evangelho, no caso, o Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Eu separei um trecho. É um discurso longo de Jesus. Jesus fala de muitas coisas. E eu separei um trecho aqui em que Jesus está falando sobre aquilo que em nossa vida deve ser prioridade, aquilo que a gente deve dar atenção maior. E ele começa dizendo assim, não fiqueis preocupados dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, tudo isso os gentios o procuram, mas vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. portanto, não fiqueis preocupados com o amanhã porque o amanhã terá sua própria preocupação. Esse é o trechinho Mateus 6 versículos 31 a 34. Quem quiser depois pegue aí o Novo Testamento em sua casa, releia esse capítulo ou vá lá no Facebook, no Instagram, no post que hoje eu fiz estará lá publicado. Por que a gente tem que refletir sobre isso? Primeiro, porque é a palavra de Jesus. Jesus, segundo o Espiritismo, é o guia espiritual da humanidade. É o Espírito mais perfeito que pisou o chão deste planeta. portanto, o Espírito mais sábio em condições assim de nos orientar na caminhada. O que Jesus fala para nós são orientações de vida. Não é? A proposta de Jesus não é que a gente se torne católico, espírita, protestante. Não. Como disse Chico Xavier, com muita sabedoria, Jesus é um sistema de vida. Um sistema de vida. Jesus traz uma filosofia de vida. Claro, uma filosofia com consequências práticas. Não é apenas algo que faz mexer na nossa cabeça, mas que a partir das reflexões que ele fez a gente conseguir aplicá-las em nossa vida porque são orientações de luz do Espírito mais iluminado, o Espírito que Deus colocou aqui para nós para conduzir a humanidade terrestre no caminho da sua evolução, da sua melhora, da sua felicidade. Esta é a grande proposta de Jesus. Por isso que ele é um sistema de vida. E aquilo que ele pregou serve para o católico, serve para o espírita, serve para o protestante, para o budista, para o umbandista e serve também para aqueles que são ateus e querem uma orientação de vida para enfrentar como viver melhor. Jesus foi considerado já o maior psicólogo de todos os psicólogos, o maior médico de todos os médicos, o grande filósofo de todos os filósofos. Então, Cristo transcende a questão da religião. Então, aqui, nesse tópico que eu li, Jesus está falando do que deve ser prioridade em nossa vida. Aquilo que a gente deve se ocupar com maior atenção. Aquilo que deve ser um caminho, uma prioridade. E ele começa dizendo para a gente não andar tão preocupado com aquilo que a gente haverá de comer, de beber e de vestir. é a primeira advertência dele. Se ele está falando isso, quer me parecer que isto é uma percepção do Cristo, segundo o meu modesto, modestíssimo entendimento, que a gente está dando uma prioridade às coisas efêmeras, às coisas que são passageiras, às coisas que talvez sejam importantes, mas não são as mais importantes. Que são as questões do mundo aqui terreno. As questões da vida material. Isto não pode ser prioridade. Embora, de forma alguma, ele falou para a gente desconsiderar isto. Ele só está dizendo que isto não seja a tua maior preocupação de vida. E, no fundo, eu percebo que, muitas vezes, nós, aqui na Terra, nós elegemos as questões materiais como as únicas ou as mais importantes da nossa vida. A gente está vivendo o quê? Para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar comida, para se divertir, para comprar casa, para aumentar o patrimônio, para comprar carro, para ter uma casa na praia, para ter uma roupa nova, para poder viajar e pronto. Seria a vida só isto? Eu acho que, nessa fala de Jesus, ele está querendo dizer para nós que a vida é mais do que isto. Não que isso não seja importante. Até porque, se nós estamos aqui na Terra, nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos beber, nós precisamos ter trabalho, condições de uma vida minimamente digna. E tanto é que Jesus não despreza isto, a ponto de ele dizer que Deus sabe que a gente precisa disto. Que Deus sabe que a gente precisa disto. E se Deus sabe que a gente precisa disto, Deus, na sua providência, ele está preocupado e fará de tudo para que a gente tenha isto. Agora, o caminho da nossa vida não é se lançar a uma busca exclusiva disto, mas é, segundo Cristo, quando ele fala buscai primeiro, ou seja, buscai em primeiro lugar, buscai antes de tudo, antes de mais nada, buscai o reino de Deus. E se você fizer isto, tudo mais, todas essas demais coisas serão dadas por acréscimo, serão consequência de uma postura daquele que está buscando viver o reino de Deus. Então, há uma inversão, daquilo que geralmente a gente faz, a gente vai no mundo para ter um monte de coisa para só depois que a gente ter um monte de coisa, a gente vai ser feliz. Há, quando eu comprar tal coisa, vou ser feliz. Quando eu conseguir tal emprego, eu vou ser feliz. feliz. Quando eu tiver saúde, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu me descasar, eu vou ser feliz. A proposta do Cristo é diferente, é inversa. Ele fala, busque o reino de Deus, que em outras palavras, seja feliz primeiro, porque o reino de Deus, outra coisa não é, senão um reino de felicidade. Claro, não é a felicidade do ter, a felicidade do ser. Seja feliz por dentro. Procure ter paz interior. Procure amar. conviver bem com você e com o teu semelhante. Procure ser uma pessoa que, no convívio com os outros, as pessoas gostem de se relacionar com você. Que a sua vida tenha um sentido, que você acorde de manhã, você descubra qual é a razão da minha vida, por que eu estou ouvindo, eu vou lá para o trabalho só para ganhar dinheiro? É só isto. Claro que o dinheiro é importante, mas é uma consequência. O dinheiro não é a razão, é a consequência. a minha satisfação, vamos pegar o exemplo de um pedreiro. Ele é contratado para fazer uma casa. Ele vai ganhar tanto, foi contratado, tudo bem. Ele vai trabalhar só por conta do dinheiro? Se essa for a motivação dele, primeiro, ele não vai trabalhar muito satisfeito. consequentemente, o serviço dele não vai ser legal caprichado. Trabalhar vai ser um peso para ele. E aí, ele não está vivendo o reino de Deus, porque esse reino de Deus, conforme o próprio Cristo diz, a gente fica pensando, puxa, onde é que é esse reino de Deus que eu quero tomar um ônibus, um trem para ir para lá hoje? E o reino de Deus, o próprio Cristo diz, está onde? Onde você acha que está esse reino? Ó, aqui, aí, dentro de você, já está aí. Disse o Cristo, o reino de Deus está dentro de vós. o reino de Deus não é uma realidade geográfica exterior, não é um templo, não é uma igreja, não é um local. O céu não é no céu, a não ser que você entenda que o céu pode estar dentro da gente. Se você estiver trabalhando o céu dentro da gente, já está aqui, ó, o reino de Deus. Mas se eu não estiver trabalhando esse céu interior, às vezes, eu estou trabalhando o inferno, né? Eu estou lá na intriga, eu estou na inveja, eu estou na guerra, eu estou, sabe, com mágoa, com ódio, eu quero que o outro se dane, se eu tiver que arrumar um emprego para conseguir aquele emprego, aquela promoção, eu tiver que, sabe, passar a perna em alguém, eu vou lá e pé, e passo. mas aí eu estou buscando o reino de Deus? Não, eu estou me afastando dele. Eu posso até conseguir um emprego, mas intimamente, eu não estou plantando flores, eu estou plantando espinhos, porque eu vou estar vivendo longe do reino, estou me afastando, e toda vez que eu me afasto do reino, eu não tenho uma felicidade real, duradoura. Mais cedo ou mais tarde, a minha consciência vai fechar a cara para mim, as vibrações negativas, eu não vou ter felicidade, eu posso até estar lá com aquele emprego, mas não vou ser feliz. não vou ter paz de espírito, não vou ter alegria interior, satisfação. Percebe? Então, o que é que o Cristo está dizendo? Olha, viva a tua vida, quer dizer, buscar o reino de Deus não é ficar dentro da igreja, ficar dentro do centro espírita, não é ficar dentro de qualquer tempo fazendo meditação. embora isso possa ajudar de alguma forma na nossa reflexão, na nossa elevação espiritual, não é isso que nos define. O reino de Deus é quando, na minha vida prática, no meu cotidiano, onde Deus me plantou, eu tento procurar extrair o melhor de mim. Eu tento viver aquilo que o Cristo nos disse em termos de amor, em termos de fraternidade, em termos de justiça. justiça. Quando eu sou injusto com alguém, quer dizer, quando eu desrespeito alguém, quando eu tiro o direito de alguém, quando eu machuco, quando eu piso, quando eu roubo, eu estou fora do reino. E quem está fora do reino não está construindo uma felicidade real, duradoura. está construindo castelos de areia. Então, não está construindo uma vida positiva. Está semeando tempestades em sua vida. Então, buscar esse reino, buscar essa satisfação. Então, vamos pegar lá o pedreiro, que a gente falou. Então, o pedreiro fala, puxa, que legal, eu estou sendo aqui contratado para construir essa casa aqui, que essa família vai morar. Puxa, que honra. que legal eu poder fazer uma casa mais caprichada para eles. Que eles possam morar bem, que a casa fique do gosto deles, do jeito que eles pediram, que eu consiga terminar no prazo, que eu faça no prazo que eles estão precisando, que seja uma casa bonita, que essa casa traga alegria para eles. E quando eu trabalho desse jeito, o reino de Deus está dentro de mim. E é óbvio que isto vai me garantir não só a remuneração, que virá depois como consequência disto, mas vai me trazer felicidade. Eu vou trabalhar feliz, eu vou trabalhar com capricho, eu vou trabalhar, sabe, com cuidado. E isso traz felicidade, porque eu estou vibrando na faixa do reino divino. Eu estou sendo um instrumento, um servo de Deus, porque Deus quer dar uma casa bonita para essa família. E aí, quando eu faço serviço bonito com a alma, o meu retrato, ele é enviado para o universo. Trabalhador do bem. Amanhã, quando alguém estiver precisando, poxa, estou precisando de alguém assim. Ah! O pensamento encontrou o teu ali. E de alguma forma, você sempre vai ter um cliente, você sempre será procurado, você vai começar até a rejeitar emprego. em rejeitar trabalho de tanta coisa que você está sendo procurado. Então, a grande proposta do Cristo, ela tem uma inteligência maravilhosa. ela muda as prioridades da nossa vida. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto vem por acréscimo. Só que a gente está no contrário. A gente está esperando uma série de coisas para poder... Ah, eu trabalho em uma empresa, uma empresa porcaria, sabe? Essa empresa é um ambiente ruim, não gosto ali, o local é feio, a equipe de trabalho é longe, eu não gosto. Ah, eu gostaria de trabalhar em uma outra empresa, que é melhor. Eu gostaria de trabalhar em uma empresa, em uma multinacional, eu gostaria de ter um emprego assim. Mas, vocês acham que essa outra oportunidade virá? Muito dificilmente. Por quê? Porque no lugar onde eu estou, eu não estou trabalhando pelo reino de Deus. Primeiro, estou metendo o pau na empresa, estou metendo o pau no chefe, e não estou fazendo, estou descontente, vou lá trabalhar descontente. Eu vou lá trabalhar, sabe? Não dou o meu melhor. Pois também, né? Vou trabalhar, vou me matar para essa empresa? Eu não. Vou vestir a camisa? Eu não. E aí, está com o reino de Deus aqui? Não, não está. Se eu não busco o reino, as coisas não me serão dadas por acréscimo. Aí, vou falar que eu não tenho sorte, vou falar que eu oro, eu oro a Deus, vou lá na live do De Luca, as coisas não melhoram, eu vou no centro, eu vou na igreja, nada melhora. Por que nada melhora? Porque eu não melhorei, né? Eu estou esperando as coisas melhorarem para que eu seja uma pessoa melhor. e eu acho que agora eu cheguei no ponto central da live. Eu estou esperando as coisas melhorarem para que eu seja uma pessoa melhor. O Cristo Jesus inverteu esse processo. Que eu seja melhor. para que as coisas melhorem. Isto é buscar o reino de Deus. E o reino que está aqui dentro, hein? Então, o que eu tenho que fazer? Começar a olhar para a minha vida, começar a refletir sobre isto. Puxa, é verdade. O que eu estou fazendo que não é compatível com o reino de Deus? Porque o reino de Deus é bondade, é alegria, né? O reino de Deus tem alegria. O reino de Deus tem fraternidade, tem entusiasmo. Você acha que, né? Uma alegoria que Deus vai falar assim, ó, eu estou precisando de um trabalhador, assim. Lá no reino de Deus, nossa, milhões de voluntários, cheio de gente de boa vontade, querendo ajudar, pelo prazer de ajudar. E aí vai. Vai com a alma, vai com o coração, vai feliz. A gente está vibrando assim? Está trazendo o reino de Deus para dentro do nosso lar? na nossa família? Ou a gente está promovendo o reino do inferno? Intriga, né? Discussão, briga, fofoca, maledicência, intriga. Será que a gente está construindo o reino de Deus? Vamos pensar nisso. Essa é a proposta do Cristo. A gente que pede tantas coisas para ele, né? A gente que pede tanta ajuda dele, pede cura dele, mas a gente está esperando, sabe? Ah, quando eu melhorar, quando as coisas melhorarem, eu vou fazer caridade. Quando eu me curar, eu vou poder ajudar alguém. Se tudo melhorar, eu vou ser uma pessoa legal. É o contrário. Começa a ser legal agora. Se ajudar, comece a ser mais positivo. É só assim que as coisas melhoram. Enquanto isso, vamos orar. Ó Jesus, Te ouvimos mais uma vez a Tua palavra. Permita que ela possa cair em nós e que nós possamos compreendê-la. Porque elas são uma chave que pode mudar a nossa vida. Que nós não nos aproximemos de Deus, de Ti apenas. para pedir que as coisas do mundo de fora se transformem sem que a gente possa mudar ainda que um pouquinho por dentro. É que eu posso pedir paz na minha vida se eu no meu dia a dia não sou um homem que constrói paz. Se eu não esqueço daqueles que me prejudicam, se eu guardo mágoas, se eu tenho ódio, como eu posso me ajoelhar pedindo paz? Abra, Senhor, o nosso entendimento. que as Tuas palavras o Teu Evangelho possam nos penetrar de uma forma a que cada um vá se sentindo construtor, agente, condutor de tudo aquilo que a gente está pedindo para Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus. E nós Te pedimos que nesse instante cada irmão desta live seja abençoado, seja tocado no coração para que possa encontrar o endereço desse reino dentro do próprio coração. Que diante de Ti a gente possa ter uma vontade de ser melhor, perfeito não, mas melhor. Que a gente possa ser uma pessoa mais colaborativa, mais generosa, mais tolerante, compreensiva, e que tudo que a gente for fazer possa ter esse toque de que em tudo que que façamos estamos trabalhando para o reino e é desse reino que a gente vai viver, que a gente vai colher os frutos e quem não planta não colhe. a Senhor nos dá essa consciência que ainda em nós ainda é muito pequena. Abra nossa mente que a nossa religião não seja apenas a religião dos joelhos dobrados pedindo, mas seja também a religião dos pés levantados, das mãos, do coração aberto, da exteriorização do nosso melhor, naquela parte nossa mais bonita, mais bela, mais doce, mais fraterna, mais caprichosa, que nos faça compreender que nós estamos aqui para construir, para melhorar o mundo, para que o nosso mundo melhore. Não nos deixe, Senhor, ficarmos aqui parados esperando que o Senhor conserte o mundo, que o Senhor conserte a nossa vida sem que a gente não tenha que fazer algo nesse sentido. Abençoa, Senhor, os irmãos que hoje estão conosco orando. O Senhor sabe o que cada um está precisando. e nesse momento cada um de nós em silêncio vai conversar com Jesus pedindo aquilo que mais estamos necessitando nesse instante. Jesus te ouve. Jesus segura as tuas mãos. Jesus te ouve com atenção e ele nesse instante passa a mão carinhosa sobre os seus cabelos e carinhosamente pousa as mãos sobre os seus ombros te envolvendo nas melhores vibrações de cura de paz reerguendo-te o ânimo restaurando a tua esperança mas Jesus olha agora para as tuas mãos e nos fala quanto essas mãos ainda podem fazer Jesus olha para os teus pés e diz o quanto que esses pés ainda podem caminhar adiante agora Jesus põe a mão no teu coração e ele diz o quanto que esse coração ainda pode amar o quanto que esse coração ainda pode perdoar o quanto cada um de nós pode ser a expressão de um pouco mais de luz de paz o quanto cada um dentro das suas limitações da sua pequenez pode ser um palito de fósforo aceso pode ser uma simples pétala de rosa perfumada e é com profundo abraço que Jesus agora nos envolve revigorando todas as nossas forças despertando todas as nossas capacidades e deixando a lembrança da sua proposta busque meu irmão busque o primeiro de tudo morrendo de Deus que está no teu coração seja brando seja manso mais humilde mais alegre sirva mais exija menos agradeça mais reclame menos sorria trabalhe mais trabalhe mais trabalhe mais para o teu progresso e o progresso dos teus irmãos e encontrarás e encontrarás a paz e alegria dentro de ti e quando isso acontecer e pode acontecer a cada dia tudo nos será dado tudo que nos for preciso Deus Deus nos proverá e essa bênção de luz que peço que nesse instante envolva todos os nossos irmãos participantes dessa live a todos os nomes que aqui foram colocados que gotas de luz recaiam sobre todos nós e que essa luz se espalhe para todos os irmãos que se encontram enfermos nos hospitais nas ruas para todos os irmãos que estão nos presídios para aqueles que estão nas clínicas de dependência química nos abrigos essa luz nos ajude nos impulsione a caminhar para uma vida mais positiva gratidão ó Deus por esta noite gratidão ó Cristo por teus ensinamentos gratidão Maria Santíssima pela bênção de amor gratidão espíritos e luz pela companhia que nos fizeram durante esses instantes conservai-nos nas bênçãos dessa corrente e que nós sempre estejamos ligados em coração em pensamento em atitudes do bem e assim que em nome de Deus nós pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião desta noite graças a Deus graças a Deus na reunião de muitas bênçãos para todos nós espero que tenha sido vocês tenham sentido isso convido os amigos domingo próximo agora dia 8 às 10 horas da manhã eu participo do congresso espírita da federação espírita do estado de São Paulo congresso que começou hoje à noite amanhã o dia inteiro e domingo também e a minha participação será no domingo 10 horas da manhã farei uma palestra sobre a lei de sociedade que consta lá no livro dos espíritos como uma das leis morais assunto muito interessante e estão todos convidados a palestra será transmitida gratuitamente no canal do youtube da federação espírita do estado de São Paulo eu vou fazer a postagem depois quem tiver interesse pode estar conosco participar domingo 10 horas da manhã se não puderem estarei aqui na segunda se Deus assim me permitir na segunda-feira 21 horas com a nossa live aqui pelo facebook estaremos todos juntos mais os irmãos que estiveram conosco hoje do Rio de Janeiro Porto Alegre Limeira Votorantim Atibaia Campos do Jordão Caxias do Sul São Vicente Rio das Ostras Ourinho São Caetano do Sul Bahia Serra Negra Florianópolis Campinas Valparaíso Jundiaí Ribeirão Preto Santos Atibaia São José do Rio Pardo São Pedro Minas Gerais Porto Alegre Petrópolis Sorocaba Coutia São Roque Bauru Tremembé São Paulo e tantas outras cidades um grande abraço a todos tenha uma noite de paz de descanso de repouso até o nosso próximo encontro Amém